A CIDADE NO BRASIL Tento disfarçar o que está em mim Mas já não aguento mais viver assim E quando o dia amanhece eu persisto em lutar Mas quando a noite chega eu sempre volto a chorar Senhor, minha cabeça eu preciso levantar Faz-me resistir à dor e te encontrar Nem mesmo tempo me faz esquecer As marcas que a guerra me deixou Quantas coisas enfrentei só pra vencer Quando a tristeza em mim se assolou E quando o dia amanhece eu persisto em lutar Mas quando a noite chega eu sempre volto a chorar Senhor, minha cabeça eu preciso levantar Faz-me resistir à dor e te encontrar Nem mesmo essa dor me faz parar De acreditar que ainda vou vencer Mesmo que eu tenha que chorar No seu amor eu vou permanecer E quando o dia amanhece eu persisto em lutar Mas quando o dia amanhecer Mas quando a noite chega eu sempre volto a chorar Senhor, minha cabeça eu preciso levantar Senhor, minha cabeça eu preciso levantar Faz-me resistir à dor e te encontrar E quando o dia amanhece eu persisto em lutar Faz-me resistir à dor e te encontrar Faz-me resistir à dor e te encontrar Faz-me resistir à dor e te encontrar Faz-me resistir a dor e te encontrar Faz-me resistir a dor e te encontrar Faz-me resistir a dor e te encontrar